Super Toast by Faber-Novell Sou a Sandra Lucas Ribeiro da Faber-Novell e vou falar de uma One Stop Shop de seguros e partilhar uma citação. Hot Toast A Loveis é uma One Stop Shop de seguros, ou seja, reúne todas as necessidades de proteção numa única aplicação e numa única subscrição mensal. Fundada em França em 2017 por um português, João Cardoso, esta startup InsurTech agrega seguros para casa, automóvel, smartphones e animais de estimação. Com um processo de adesão em poucos minutos, o utilizador pode personalizar o seu seguro como se fosse uma subscrição parametrizável. E com a mesma rapidez é possível acionar o seguro, bastando responder a algumas perguntas feitas por um chatbot, uma forma simples, bem diferente das tradicionais papeladas para reportar um sinistro. Em Portugal, a Loveis está disponível para já apenas com um seguro de proteção para smartphones. Ao instalar a aplicação, detecta automaticamente o aparelho e apenas com um clique fica logo a saber a cotação. A título de exemplo, um seguro para um iPhone 12 custa 10,99€ por mês. A Loveis adota um modelo B2B2C, em que os produtos são originalmente criados e desenhados pela startup e fornecidos por seguradoras parceiras, como a Generali, a francesa Maif e a suíça LVSA. Neste momento, a startup já conquistou 20 mil clientes e tem como objetivo chegar aos 200 mil até 2022. Desde que iniciou a sua operação, já captou 24 milhões e 500 mil dólares, tendo como principais investidores a Maif, a Avenir, a Portugal Ventures e a Plug & Play Ventures. Deixo-lhe também uma citação do CEO do Twitter, Jack Dorsey. Espere o inesperado e sempre que possível, seja o inesperado. Sabe mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt. Supertoast é um projeto editorial da Faber-Novell que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.